Eu tenho uma novidade Postei lá nos meus stories Qual lá no Instagram que eu soltei alguns spoilers Na caixinha de enquete você vai marcar Que começa com D e termina com A Tem look, tem make, tem penteado top Balança o movimento que vem do rock ao pop Acertou quem marcou, dancinha pro tic-toc Joga a jogadinha, joga a jogadinha Joga a jogadinha, joga a jogadinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Joga a jogadinha, joga a jogadinha Joga a jogadinha, joga a jogadinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Eu tenho uma novidade Postei lá nos meus stories Cola no Instagram que eu soltei alguns spoilers Na caixinha de enquete você vai marcar Que começa com D e termina com A Tem look, tem make, tem penteado top Balança o movimento que vem do rock ao pop Acertou quem marcou, dancinha pro Tik Tok Joga jogadinha, joga jogadinha Joga jogadinha, joga jogadinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Joga jogadinha, joga jogadinha Joga jogadinha, joga jogadinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha Pode ser o ombrinho e também a cinturinha